Bom, Pablo, eu chamei você aqui hoje porque nós vamos testar o QI dos personagens de animes aqui no Minecraft, mano. Vocês tá pronto? Eu tô pronto, eu tô pronto. Inclusive, você tá de animes, você viu? É, mano, você tá, tipo, de banda. Tô tudo de Meliodas e você tá com a... Qual que é esse cara? Esqueci, calma, calma. Zoro. Lembrei, lembrei. Deixa seu QI aí, Pablo. Eu QI? Calma, calma, vai. Ele é QI. É, testa seu QI, testa seu QI. Calma. É porque eu sou muito bom no parkour, tá ligado? Beleza, eu tô vendo aí. Calma, calma. Caraca, eu sou por Tetrol. Quase eu caio imunotato. Beleza. Caraca, calma. Calma. É só andar no shift, galera. Não tem erro. É só andar no shift, tá ligado? E aí, eu cheguei aí. Tá vendo? É tão fácil. Bom, seu QI é negativo. Bom, seu QI é muito negativo, Pablo. Tipo, muito negativo. Mas calma aí, calma aí. É só... Calma, 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 calma. É a última, é a última, é a última. O que você tá fazendo? Arco. Aí, ó. É só o cara que tem um QI que tem um bloco. Tá, vamos começar. Vamos fazer assim. Cada personagem de anime vai ter três chances pra passar esse percurso todo. Ah, eu acho que não consegue, não. Tenho quase certeza que não consegue. Não, não consegue. É difícil, mano. Então demorou. Ó, barra, sumo. O primeiro vai ser o Monkey de Luffy, já que eu tô de Luffy. Beleza. É o mini Monkey de Luffy. Não, vai. Se liga. Vamos ver. Vamos ver o QI dele. Ó lá. Vamos ver o QI do Luffy. Ai. Você acha que o Luffy vai ter que ir pra isso? Vai cair, vai cair, vai cair. Mano. Vamos ver o Luffy, vamos ver o Luffy. Meu Deus do céu. Caiu. Caiu. Eu falei que ia cair. Eu falei. Eu falei. Tá, o Luffy não passou da primeira vez. Bom, ele tem mais três chances, mano. Você cumpriu o Luffy. Não, mais duas, mais duas. É, mais duas chances. Mais duas, mais duas. Isso, vai. Agora foi o Luffy normal. O grande, aquele era criança. Vamos lá, Luffy. Aí, já tava correndo. Ele tem medo do zumbi, viu? Vamos ver. Vai. Tá, o Luffy no percurso. Vamos ver. Ó, o zumbi tá seguindo ele. Tá, coloquei outro zumbi. Ah, esse Luffy aqui tá indo bem de boa, cara. É porque eu acho que o outro era mini, né, velho? Então, tipo... É, então. Será que o mini não ia conseguir? Opa, vai escorregar, vai escorregar. Vamos ver, vamos ver. Uh, ele passou da porta troll. Ó, ó. Ele passou da porta troll. Não caiu aqui também. Vamos ver se o Luffy vai ser o primeiro a conseguir. Vem ferrando. Vem ferrando. Vamos ver se o Luffy... Mas... Vamos ver, vamos ver. Ah, não! Eu só... Mano, é que é muito difícil. Porque aqui, velho, ó. Não tem como você andar normal aqui, tipo, ó. Não tem como você andar assim. Você quer andar, tipo, muito devagarzinho. Como ele tá com medo do zumbi, vai ser rápido, tá vendo? Nossa, mano. Bom, vamos limpar os zumbis aqui? Deixa eu limpar os zumbis aqui, ó. Meu Deus, mano, você vai quebrar todo o mapa, velho, né? Melhor dar um kill. Não, mano, eu sou bom. Eu sou bom de mira, confia. Aí, ó. Ó. Ô, mano, você não confirme, não, pô. Aí, ó. Não, confio, confio, confio. Aí, tá vendo? Tá. Essa daqui, então, vai ser a última chance do Luffy provar o seu QI, não é? É a última. Agora é a última. Então, vamos lá, então. Aí. Luffy. Coloca o zumbi. Toma aqui. Tá, ele já tá correndo do zumbi. Só vai spawnando o zumbi dessa vez. Cadê? Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Ai, manda pra mim, manda pra mim, parça. Vai, só segura, ó. Ele tá correndo já. Ó lá, ó lá, ó lá. O zumbi indo atrás dele. Não vou nada. Ó lá, ó lá. Olha, olha a bitante. Nossa. Tô louco. Ó. Vamos ver, vamos ver. Não, posso botar o patrol? Uch, por que ele tá tão rápido? Não sei, mano. Esse daí tá com muito medo do zumbi. Opa, calma. Tá indo pro caminho errado, hein? Vai voltar, vai voltar pra lado, hein? Você tá ajudando o Luffy aí, hein? Ai. Ele vai cair, ele vai cair aqui, mano. Que é impossível, que é impossível, sinceramente, ó. Vamos ver, vamos ver. Mano, se ele passar daí, ele vai ser muito master pro. Não, ele não vai conseguir. Eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei, é difícil, é difícil passar ali, filho. Nenhum vai conseguir, eu acho. Eu acho. Você acha que não? Vamos pro próximo, então? Ó. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Esse daqui, o próximo, mano. Ele vai ser o bravo, velho. Tá. Meu Deus. Vamos ver. Hum, Goku. Não, acho que não é esse que tem o medo. Vamos ver. É esse daqui, se pá. Que tem medo. Coloque aí, coloque aí. É ele que tem medo. É ele que tem medo? Vamos ver. Não sei. Vamos ver o que é o do Goku. Vai, esse daqui que eu... Testando o QI do Goku aqui no Minecraft, Pablo. Bora, filho. Eita, parou? Não, não, não. Nossa, eu consegui. Aí. Vai, filho, corre. Corre, filhão. Você tem que correr, amigão. Vai, você tem que... Isso. Mais rápido. Você já pensou, o Goku vai pra porta... Meu Deus, tá. O Goku provou que ele não é nada inteligente, cara. Se o Goku provou que... Ele não é nada inteligente, o Goku, cara. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque ele não voltou pro zumbi, mano. Vai, vamos mais uma vez, então. Vai. Vou colocar o Goku. Vamos. Olha lá, lá, lá. Ele já tá todo errado. Meu Deus. Nossa, o Goku, ele... Eu acho que tem o que menos QI, velho. Olha isso. Meu. Meu. Nossa. O Goku não tem nada de QI aqui no Minecraft. Vamos encher aqui de zumbi, só pra ver. Nossa, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu. Ele não sabe o que que ele faz. Nossa, o Nih. Ele ia fazer o quê? O Goku cai dentro da casa. Meu Deus, esse Goku não dá, esse Goku não dá, esse Goku não dá, esse Goku não dá, esse Goku não dá. Não dá, não dá. Aí. Ah, não foi. Olha lá. Ele não tem medo, não, filho. Vai, ele é corajoso, tá? Não, a gente tá com medo do zumbi, sim, ó. Não tá. Será que ele tá me seguindo? Não. Mano, que Goku é esse, velho? Tá. O que tem que ir? Vamos ver esse Goku. Mano, os Goku tá literalmente... Tá. Eba, que rebaixado isso aí, filho. De verdade, de verdade, não dá. Mano, o que é, o Goku? Aí, aí. Eita, poxa. Nossa, mas olha o tanto de zumbi aqui. Aí, ele voltou, mano. Cadê? Agora não tem como ele voltar, não tem como ele voltar. Nossa senhora, mas olha isso. Tá fazendo um trenzinho. Tá, mas deixa eu te zumbi aqui, mano. Pronto. Pronto, aí. Vai. Pronto, agora sim. Vamos. Vai, Goku, vai, Goku. Vamos, Goku. Agora eu gostei de você, mano. Eu tô colocando fé nesse Goku. Não, é de burro. Mano, acho que o Goku é o que tem menos que ir aqui, velho. Ele vai abrir a porta. Mano, se ele abrir a porta... Falei que esse moleque é o melhor porta, cara. Eu ainda falei, mano. Nossa, muito burro. Não, esse Goku tá zero. Só tá zero pra esse cara, mano. De verdade. Muito negativo. Muito negativo. O Goku não tem que ir, mano. O Goku não tem que ir, velho. O Luffy teve mais. É sério, o Luffy chegou aqui, mano. Vai, vamos ver. Ó, Goku. Mano, já começa... Dá um tapa, dá um tapa. Dá um tapa, não. Tem que dar um tapa nele, lembra? Aí, ó. Já tá indo aqui na bala. Vamos ver. Passa pra ver o que ele faz. Ele vai rápido. Ele vai mais rápido. Você dá um tapa nele. Ele vai... Rapidão. Tô vendo aqui o Goku. Ó lá, ó lá, ó lá. Aí, ó. Opa. Coloca o... Isso. Nossa, beleza. Mano, o cara é o homem mais forte do mundo e tem medo do zumbi, tá ligado? Não tapa nele. Eu vou abrir a porta pra você. Eu vou abrir a porta pra ele. Pronto. Aí, aí. Meu Deus. Nossa senhora. Calma. Reflete, amigo. Deixa aqui. Coloca um zumbi aqui. Ó lá, ó lá, ó lá. Ah, não, mano. Se ele abrir a porta de novo... Não, o Goku é muito burro. Não dá, não dá. O Goku é muito burro. Não dá, muito burro. Cara, não, não, não dá. O Goku é muito burro, cara. Bom, vamos pro próximo personagem. Esse daqui é o próximo e o último. Será que o último personagem é o que mais tem QI entre os três? Não sei, tá na dúvida, mano. Porque o Goku não teve QI nenhum. Não, o Goku não tem nada de QI. O Goku provou ser, tipo, o personagem mais burro dos animes. É burro. Ele já tá morrendo, tá? Nossa senhora. Nossa, o próximo eu já coloquei um mini também. Meu Deus, mano. Isso aí é o Naruto mini barion. Naruto mini barion, isso aí, filho. Vamos ver. Será que ele vai ter mais QI do que o Goku? Ah. Nossa, ele já começou bem. Ele é pequeno, ele é pequeno, ele é pequeno. Mas ele começou bem. Mas ele vai morrer aqui, ele é pequenininho. Mas ele é o Naruto criança. O próximo Hokage. Olá, meu Deus, meu Deus, meu... Opa. Ó. Quando eu começo a acreditar em alguém, galera, não tá vendo? Nunca acredito. Nunca acredito, mano. Não dá, não. Coloca o grandão, coloca o grandão. Vai, coloca o maiorzinho. Tá aí, tá aí, tá aí, o grande. Vai, vamos ver. Vai, 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 vai. Vai, Naruto, você consegue, Naruto. Eu confio muito em você, Naruto. Nossa, Deus, deixa eu dar um papo. Vai, isso, 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 Naruto. Vai. Opa, tá indo, tá indo. Tá indo, filho. Ele tá acompanhando o zumbi, cara. É, assim, deixa eu matar o zumbi. Tchau, zumbi. Você não tem que rir, não, mano. Não, ele ficou com medo de você. Ele ficou com medo de mim, é? Ficou. Aí. Vamos ver. Vai. Coloca mais um zumbi. Vai, Naruto. Eu confio em você, Naruto. Nunca desconfie. Vai, vai, vai. Eu tive um do bar quando ele ia morrer, né? Nossa. Vai, vai, vai. Vamos ver se ele vai abrir a porta. Deixa eu colocar aqui outro. Ah, não, mano. Opa. Nossa, eu pensei que ele ia abrir a porta de novo, mano. Meu Deus, porque... Ô, mano, só o Luffy, de verdade. O Luffy é o único que não caiu do da porta, mano. O Luffy é o único, cara. É o único, mano. E pra ter certeza, tipo, as três vezes que ele foi, ele chegou até aqui, ó. Nossa, mano. O Luffy acho que foi o melhor, hein? Vamos ver. Vai. Mais uma chance do Naruto. Por favor, Naruto. Não, mas os três. O que você acha que é mais inteligente? O Luffy, o Goku ou o Naruto? Não, o Goku não tá nem na lista. Por favor, não coloca o Goku nessa lista, mano. Não coloca o Goku nessa lista. O Luffy, com certeza o Luffy, mano. Nem tenho certeza que agora eu conheço o Luffy, mano. Não coloca o Zubi. Calma, deixa ele por conta própria. Não coloca. Vamos ver se ele vai me seguir. Vem pra cá. Isso, vem. Vem. Vai, vai, vai. Segue, me segue. Isso, isso. Vem pra cá. Não, 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 não. Volta devagar, devagar. Ai, cara, não dá, cara. Não dá, não dá. Vamos colocar os três pra competir que chega mais longe. Vai, coloca, 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 coloca. Vou colocar o Zubi. Eu vou encher isso aqui, Zubi, vai. Meu Deus, calma, calma. Ó, vai o Goku agora. Eu vou dar um tapa na mão pra ver se eles andam, tipo, normal. Não, mas você vai arrancar muito a vida deles. Lógico que não, tô com o negócio. Aí, ó. Dá os três. Aí, ó. Ah, mano. Não dá, cara, não dá, mano. Quem acredita no Goku, galera, não. Aí, vai, vamos. Vamos ver. Ó os três, né, peitinho. Legal que eu tava, ó. Aqui, deixa eu abrir a porta aqui, ó. Pronto. Vai, vai, vai. Mano, quem entra primeiro na porta é... Ó o Naruto, pilantra. Ó o Naruto. Não, não, não. Sai, Naruto, pilantra. Vem pra lá, Luffy. Vai pra lá, Luffy. Coloca uns B aí, coloca uns B aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso. Ó o Luffy. Isso. Isso, os três, os três. Tá fazendo o trezinho. Vai, vamos ver. Ó, o Luffy tá avançado. Luffy tá avançado. Mano, eu acho que o Luffy é o mais inteligente. Não tem como. Meu Deus, meu Deus. O Zika agora... O Goku passou. O Shunneru tá voltando. Nossa, mas ó o Luffy. Ó lá, o Luffy é muito inteligente, mano. Nossa, ele passou. Ele passou. Não, o Luffy é muito inteligente, cara. O Luffy é o que mais tem que ir, dos três protagonistas. O Naruto passou. Nossa, o Naruto passou também. Vamos ver. Ó o Luffy. Bom, eu tô seguindo aqui o Luffy. O Luffy também passou. Eu tô colocando muita fé no Luffy dessa vez. Não, vai, vai. Ele vai ir muito rápido. Ele vai ir muito rápido. Vai, Luffy, sai daí. Será que tem que colocar zumbi pra cá? Coloca, coloca, coloca. Coloca aqui atrás dele. Nossa senhora. Aí, aí, o Luffy tá aí. Aí, foi. Vamos, vai. Vamos, Luffy. Ah, mentira. O Luffy quase conseguiu. Vamos ver o Naruto. Nossa, mas o Naruto... E ó o Goku aqui. Ah, não, mano. Não, você tinha passado o Goku por aqui. Meu Deus, mano. Meu Deus. Não dá, não dá. Cara, eu não tenho que acreditar nesse cara, mano. O Pablo, dos três, o que você achou mais inteligente? O Luffy, com certeza. Não, o Luffy também. Depois o Naruto. E bom, acho que o Goku. O Goku não tá na lista. Não tá na lista. Sério, sério, sério. Nada contra, mas ele não tá na lista, mano. Descobrimos que o Goku não entra na lista de quem tem bastante K. Porque ele é muito burro. Tipo, muito burro mesmo. Um. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.